A casa caiu realmente. A verdade é só uma. E a verdade que importa é aquela que eles escondem atrás da porta. Ou atrás do alçapão que leva direto pra casa do Michael Jackson. Ou o que tinha lá antes pra ser necessário ter um alçapão até a casa do Michael Jackson. É sinistro só de falar. É sinistro só de pensar. Agora tudo vai mudar. Parece que o Adam Sandler tá envolvido, mas ele já era um diabo muito diferente. Agora, de repente, o Fifty Cent tem razão. O Eminem nem tava errado. E o Maluco? Bom, ele tava realmente um pouco maluco, mas o Maluco tinha razão. Todos os insãos, de repente, até a Ennis Brasil, cara. A casa caiu. Ou não. Não vai cair a casa de ninguém. Vão falar. Vão sumir. Vão ocultar. A culpa é de quem? A culpa é de ninguém. A culpa é de ninguém. Ninguém fez nada. Cadê as gravações? Cadê as fitas? Cadê o plano arquitetado? Foi tudo planejado? Quando que vai sair o filme disso tudo? Ficam-se várias perguntas. Todas as respostas sãs estão erradas. Nada importa, na verdade, eu acho. Ou o cantor sertanejo? Um show desse cara não vale um milhão. Ele sabe disso. Quem não sabe é a Receita Federal. Tomara que prendam todo o sertanejo, afinal. Eu não queria rimar. Mas eu tô com um problema. Eu preciso rimar desgraça alheio, eu acho. Prendam os sertanejos. Sim, eu acho que é uma coisa boa. Acho que deviam prender todos. Só por prevenção. Extrapurando um pouco até quem foi no show. Deveria ser preso também. Não precisa nem ir pra cadeia. Só por um manicômio. Instituição mental. Acho que uma instituição mental aí é uma boa pedida pra aqueles que ouvem sertanejo. Tchau, tchau.